Ela é maravilhosa, ela é sorprendida, ela é alegria, amor, amém, meu amor O que é o que é, meu irmão, vale a pena, o que é que a gente é amada no mundo Ela é o amor que a gente não é o que é o amor Parece que ela é a vida, o que é o que é o que é o amor É só por tudo que é dor Um rato junto que representa o amor Você diz que é muito prazer Tem gente que quer pra me devolver Ela diz que o pai cada colírio E a pata não é pra mim, não deve sofrer Pois assim, o amor se dá você Eu põe com a moça da minha Se não acorda, o meu caminha Não deram, não deram Não deram, não deram Sempre me desejar O plástico que a estreja é errada Pois assim, o amor se dá você Só saúde e sorte E a pergunta, a roupa E a cabeça, a gira Eu vivo com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Que vem E a vida, a vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A primeira desceu até a manhã Além de você Que a vida devia ser Revejado que será Pois isso não impede Que é me linda É bonita É bonita e é bonita Mas sim bonita E é muito importante Ela é uma barriga de um coração Ela é uma doce Ela é uma doce Ela é uma doce Ela é uma doce Tanto pelos verdões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Coelho e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E a pele segurando O meu coração Obrigada.